Música Inga, 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 inga Vou pegar meu filho Tá segurando, amor? Ai, eu não vou pegar É esse nome, amor Tá pequena Quem é? Tá, amor Cosa Cê tá bom Gente, tá lindo Cê tá filmando? Nossa, que espetáculo Mas tá subindo rápido, né? Tá A terra tá girando mais rápido Parece uma moeda de ouro Nesses apartamentos aqui não pega sol, inga Nesses daqui Só pega lá do lado de trás Sem contar que o dono desse apartamento aqui é muito, muito gentil Ele é muito, muito gracioso É um homem muito honesto Então eu faço tudo pra não decepcionar ele, sabe? Assim, cuido do apartamento da melhor maneira possível Ele é muito gentil Muito, muito Muita família dele Ele mora numa aldeia chamada Luílias Perto de Póvoa Póvoa de Várzea Tá certo, é melhor A primavera tá começando agora? Que dia que a primavera começa? Dia 24? 23 de março Que negócio Hoje é 19 ainda, né? Não sabe o que era assim Tchau 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 Vá Tchau 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 Obrigado.